Aplausos 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 Com a tema da democracia Alguém Aplausos Aplausos aos nossos secretários aos nossos secretários que o secretário doutor Alí serão secretários do Sinal nova amigunça nova amigunça aos nossos professores com a categoria qual eu aprendi a gostar e eles aprenderam a gostar de mim aos nossos garim que meu primeiro ponto de vista era esse meu primeiro ponto de vista era esse então aos senhores e as senhoras na cabeça de muitos dos senhores e das senhoras causam alguma surpresa algumas interrogações o que esse voto vai fazer eu sei que na cabeça de muitos é positivo que sonha a esperança em mim eu sei que essa responsabilidade pra mim não será fácil sei, mas todos vocês junto com as pessoas que vivem nessa terra haveremos de transformar essa cidade numa cidade bem da paz e da segurança então quero pra não cansá-los mais antes de encerrar convidá-los a comparecer na Arena Mix ali em Paulo Paulo iremos ter uma fraternização dos amigos e as amigas que puder abraçá-los a todos agradecer de coração a confiança da doutora Aníbal na sua tendência eu sei que essa confiança foi conquistada a eleição a eleição e o ídolo estímulo se viva juntar duas famílias que moravam há muito tempo e a gente não tinha relação e nem de amizade nos cumprimentavam como todo mundo as pessoas de cidade nos cumprimentam bom dia vizinho e bom dia vizinha meus filhos cresceram brincando com a funcionária doutora Lívia e até chegavam lá em casa pra mandavam na casa de Pinheiro quem é uma adversária de Pinheiro disse que ia fazer alguém na casa de Pinheiro mas quis o destino que tanto de lá no trono pra derrotar Pinheiro de que Pinheiro não é gênero que respeita os adversários foi incapaz de fazer qualquer tipo de chacota eu morando vizinho na casa dele sempre respeitou o imílio da Pinheiro porque o senhor exatamente essa nossa filha e a gente conquistou isso a política pode fazer isso afasta e separa as pessoas fez essa parte boa nos aproximou aproximou a senhora da minha família aproximou se volta dos seus filhos das suas irmãs dos seus irmãos tenho esse carinho não só com a senhora sua família também não gostar de mim sua marido virou pra minha história a sua campanha mas sorte que só essa campanha de Lívia o que eu conheço Lívia e a gente tem que é maravilhoso e agora nós eu tenho que dito quem disse foi esse aqui mas essa certa que a gente está prestigiando grande profissional João Rosa um grande profissional João Rosa um grande profissional que vivemos na força de clareza política mas a gente sabe se respeitar e não quero ficar encerrado agradecer a todos em coração agradecer a toda imprensa agradecer a todos os partidos que oposição a prefeita Lívia e a Sinaldo que nós nos mandamos não por mim não por Lívia não por nossos vereadores vai ter um capo que fosse melhor ter um capo de paz e a Sinaldo 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 e a Sinaldo